Bom dia meus amores, é nós nas áreas, estou aqui regando o jardim, olhando minhas plantinhas. Marcela mesmo no inverno tem que regar as plantas até, hein pessoal? Fica muito seco o solo, porque não chove direito. A gente rega bem de manhã. Vamos a orquídea pessoal, meu Deus, que coisa linda da mamãe. Coisinha linda da mamãe, é que ela fica feliz de me ver, né meus amores? Ela fica feliz pessoal, né mamãe? Olha só, que coisa mais linda. Vamos tomar um banhinho, né meninas? Eu sempre converso com minhas plantinhas, né meus amores? Converso com elas, gosto quando mamãe conversa com elas, né? Eu aprendi isso com minha mãe pessoal, minha mãe, ela gostava de conversar com as plantas. E ela falava comigo, conversa com as plantinhas, eu dava risada pessoal, na época eu achava engraçado. Eu falava, a planta não vai entender não. Mas hoje em dia, eu acredito sim que a gente deve conversar com as plantinhas, né meu amor? Né, coisinha linda de mamãe. Por quê? Elas sentem a nossa energia, a nossa vibração, né? Elas não podem entender o que a gente tá falando, mas elas sentem a energia, né? Quando a gente fala coisa bonita pra elas, né? Elas sentem, elas ficam bonitas, né meus amores? Fala com o pessoal, vocês não gostam de que mamãe conversa com vocês? Não é? Não é que ela tá falando assim, ó, faz sim. Isso, viu pessoal? Elas respondem, né? É nossa energia, nossa vibração, né? Porque eu vi um estudo que elas sentem até a nossa presença. E elas sabem quando a gente ama elas, quando a gente cuida com muito amor e carinho, né? Não é isso? Não é? Fala pro pessoal. Isso aí pessoal. Vamos cuidar da nossa plantinha com muito amor e carinho, né? Coisinha linda. Amanhã eu vou ver. Eu faço uma adubação aqui, ó. Nas minhas plantinhas. Tá precisando. A adubação, vou fazer uma adubação líquida com esterco, farinha de osso, um pouquinho de NPK. Pra ajudar na floreação. Que mesmo que seja aqui, ó, bastante plantinha de folhagem, né? Elas produzem frô também, sabia pessoal? Quando ela fica mais velha, né? Ela vai se desenvolvendo direitinho aqui no vaso, ela produz frô também. Ó, comigo ninguém pode, produz frô. Um monte de plantinha aqui, produz frôzinha. Então a gente vai ajudar pra quem tá bem na floreação delas, né? Botar os nutrientes aqui. Por isso que eu vou botar um pouquinho de NPK também. 4, 14, 8. Pode ser o 10, 10, 10, 10, 10. Pra elas ficarem show, bem nutridas. E depois, quando eu começo a fazer uma poda de raiz delas, quando elas... Porque tem algumas plantinhas aqui que tá ocupando espaço já no vaso. Aí eu faço adubação só orgânica. Pegando direitinho, elas tão lindas, né pessoal? Ai que tá querendo vir mais florzinha, coisinha fofa. Fico toda boa, pessoal. Gosto demais disso. Né, coisinha linda. E chego perto delas e começo a volançar, né, meus amores, né? Vocês começam, né? Vocês ficam felizes. Olha aqui, meu Deus. Vocês querem aparecer também, né? Isso aí, obrigada, pessoal. Fico com Deus. Tchau, pessoal. Vou continuar molhando as minhas plantinhas aqui. Eu tenho mais serviço pra fazer. Isso aí, tchau. Tchau.